Mãe e filhas morrem após colisão entre automóvel e caminhão na BR-364. O acidente ocorreu no trecho entre Mineiros e Portelândia. Três pessoas de uma mesma família morreram em um acidente de trânsito envolvendo um veículo de passeio e um caminhão na manhã desta quarta-feira. 24, na BR-364, no trecho entre Mineiros e Portelândia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, PRF, as três vítimas são mãe e duas filhas adolescentes. As causas da colisão ainda são desconhecidas. Informações preliminares apontam que a família era de Alto Araguaia e Mato Grosso, município localizado a 90 quilômetros de Mineiros. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.